Ah, espero que esteja feliz enquanto eu sabe Mas o que for é bom, se pode olhar o que é bom Antes que não dá pra esconder um olhar Como as coisas mudam e ficam pra cá O que era bom hoje não faz mais O sentido é Uma hora isso ia acontecer A vida cobra e a gente tem que crescer Me pergunto se você pensa em mim Como eu pensei em você Onde estiver Espero que esteja feliz Encontre seu caminho